Grau, senão as disputas de grau, senão eu não enxergo nada. Ela ganhou as quatro disputas de bola em 2001. Ela jogou muito bem no Aboba na passada. Bem, tem três meninas que estão trabalhando com a gente. Eu não trouxe essa menina. Foi uma baita reação, a Agatha fez quatro gols, né? Gou super bem. As meninas jogaram todas super bem. O time de vocês a faixa etária do almoço. Vocês estão lá com a gente no Brasileiro, o time 3. Vamos! A gente pode me enxergar o chão, né? É muito bom. Quê aqui no Brasil estava? Não? Quê? Rápido. Quê? 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 Quem? Quê? 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 . Vai, vai. Uou. O que é o time forte? 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 O time forte? O que é 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 o time forte? O time forte? O que é o time forte? O que é o time forte? O que é o time forte?